A seleção brasileira de basquete conquistou nesta quarta-feira o segundo triunfo consecutivo no torneio pré-olímpico de Mar del Plata na Argentina. Vitória sobre o Canadá por 69 a 57. Um jogo muito mais tranquilo do que a estreia contra a Venezuela. Se bem que no primeiro quarto o Brasil ainda sofreu com muitos arremessos errados. A recuperação do segundo quarto foi bastante motivadora. O Brasil só nesta etapa fez 21 a 9 diante do Canadá. Mas quando precisou do banco de reservas o time de Rubem e Maniano não rendeu como esperado. E o Brasil acabou cedendo a diferença que conquistou no placar para os canadenses. No último quarto a seleção brasileira recuperou uma vantagem incômoda no placar e fechou a partida com o placar de 69 a 57. O mais importante é que a gente hoje independente da bola não ter entrado no ataque a gente defendeu muito melhor do que ontem. E isso aí claro acho que foi evidente. Eles ficaram com 57 pontos. E acho que daqui pra frente a gente tem que continuar mantendo esse nível de defesa. Porque a gente sabe que o dia que a bola não cair se a gente defendendo bem a gente pode ganhar independente do rival. Nesta quinta-feira o Brasil está de folga do torneio, mas treina em dois períodos. E na sexta-feira joga contra a República Dominicana. Se vencer, garante a primeira colocação deste grupo A do torneio pré-olímpico. De Mar del Plata, Argentina, Rubens Posi.